Bom dia, eu venho para trabalhar Eu já venho de uma competição muito forte Que é a 2 do Campeonato Paulista Eu estou muito bem preparado Eu venho para trabalhar Para buscar o meu espaço aqui dentro do clube É uma grande oportunidade para mim E acredito que para todos Que é uma competição de um grande nível E eu venho para trabalhar E buscar o meu espaço Independente se vai ser entre os 11 Se vai ser para entrar no segundo tempo Eu venho para ajudar o clube, para ajudar meus companheiros E eu espero dar o meu melhor dentro de campo Como eu sempre fiz nos outros clubes E eu estou com uma expectativa muito boa Que eu vou fazer uma excelente competição E ajudar a minha equipe dentro de campo Segunda pergunta Nicolas, você acredita que disputar uma competição De nível nacional pelo Botafogo Será uma grande oportunidade na sua carreira? Eu acredito que sim Porque é uma grande competição Como eu falei agora É uma competição muito boa para todos E a gente vai trabalhar muito Para a gente no final do ano A gente poder sair com acesso E consequentemente com o título da Série C E é isso que eu vim Eu vim para ajudar meus companheiros O que precisar de mim Eu vou estar dentro de campo Vou estar ajudando Fora de campo também E eu venho para trabalhar E para fazer um grande ano Terceira pergunta Você acompanhou o Paulistão? E o que achou do elenco do Botafogo? E também como é que está a sua adaptação Aqui no clube? Sim, eu acompanhei Eu acompanhei alguns jogos do Botafogo Os últimos dois jogos também Eu vi do Botafogo É um grande grupo É um grupo muito qualificado Que tem grande potencial E só tem jogadores bons E pode ter certeza Que a gente vai fazer Uma excelente Série C E se Deus quiser No fim do ano A gente vai sair com acesso Para a Série B E consequentemente com o título A última pergunta Como é que você se apresenta Para o torcedor Suas principais características Quer que você falasse Um pouquinho mais de você Sobre as suas características Aqui do Botafogo Onde você pode ajudar mais? Então Eu gosto de jogar Bastante pelos lados do campo Já joguei também por dentro Mas não tenho essa preferência No caso Onde o professor Leandro Zago Me colocar para jogar Eu posso ter certeza Que eu vou dar uma melhora E vou tentar ajudar a minha equipe Eu sou um jogador Que tem um bom passe também Busco uma finalização Busco um para um Vou estar sempre tentando Criar dentro de campo Para poder ajudar meus companheiros A gente sai sempre Com o melhor resultado possível Música Música Música